Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. O meu nome é Alexandra Tavaxtelos e estamos aqui com duas pessoas que eu não vou apresentar porque senão só isso dava um debate, com longas horas, portanto, a Dulce Maria Cardoso e o Ricardo Araújo Pereira. E vimos falar da liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Salman Rushdie fez a pergunta e acrescentou, sem a liberdade de ofender, ela não existe. E entende-se, uma sociedade na qual o discurso provocatório é punido, em que os cidadãos temem expressar ideias decidentes, é uma sociedade sem política controversa, também sem arte e sem ideias. Em suma, seria uma sociedade totalmente estranha à democracia e à liberdade. E isso não queremos.